Maria Magdalena Lana Gasterlois Mãe, 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 eu acho que ela é mais do que uma mãe, ela é mãe também, né? E aí quando eu estou contando a história dela, eu me refiro a Madalena, porque é uma figura, né? Além dela ser minha mãe, mãe Madalena. Então, a Madalena foi fazer doutorado na França na década de 50. Eu acho que eram as três primeiras mulheres. Ela foi na década, no final da década de 50, foi estudar Rambaud, sinestesia em Rambaud, em Baudelaire. A Madalena ficou doente em 2006 com câncer, que voltou, segundo os médicos, teriam voltado, que ela teve um câncer com 40 anos, superou e aí, com 73, reapareceu. É uma hipótese, né? Que foi concluída assim. E o médico deu para ela uma semana de vida. E ela ficou chafurdada no sofá durante um mês e a morte não vinha. Ela resolveu levantar e, da sequência, na vida dela, começou a organizar os arquivos que ela tinha, do CHS, fez folha das línguas, do Pica-Pau, que é essa escola que eu estudei. E construiu também um evento na Boca do Balão, que construiu, assim, né? Bolou o evento na Boca do Balão, que era o lançamento das cinzas dela com semente. que era esse livro aqui, na Boca do Balão. E acabou que eu produzi esse evento. Eu tinha uma ligação muito forte com a minha mãe, sabe? Eu estava sempre ajudando ela no Pica-Pau, na escola, fazendo os cronogramas das atividades lá, das aulas. Eu era boa nisso. Ela estimulava muito os alunos dela. Os alunos dela sempre comentam que a Amadá foi uma pessoa muito importante na vida de cada um. Então, fazendo a memória dela aqui, eu acabo recebendo muito esse feedback. Eu fazia, o que que acontece? Eu continuei fazendo o na Boca do Balão. O na Boca do Balão virou uma festa, um encontro que reverenciava o Sagarana. Reverencia o Sagarana e a Amadá. Uma tributa a Amadá. É que eu marquei, tipo, como um aniversário do Sagarana. E aí eu fazia o na Boca do Balão, que é essa referência, essa alusão, a tributa a Amadá. E as sementes também, né? Essas cinzas com sementes, o cálcio com a semente. É muito legal essa metáfora porque acho que ela plantou muitas sementes nos alunos, nas pessoas que passaram por ela. E os caminhos, eles sempre são tratados, traçados pelo afeto. E aí é muito importante que existe esse afeto aqui, que é o que me move e que me faz abrir a janela, a porta, trazer, né? Abrir a porteira. Esse espaço aqui, ele é uma resistência pura e é totalmente autônoma. Não depende de ninguém, a não ser dos próprios clientes, né? Dos artistas e das pessoas que trabalham aqui, que fazem esse espaço existir. E aí é um novo abenço do queacticam. Obrigado por assistir, né? Sem Vy внешиться, né? De repente a genteебra de실erteninha. E aí, de repente a gente, ele é um novo abenço do que a gente fala환. Não do que elas ficamjam de sua vida, só eu também. A consequência, que conheça uma av globalidade por exemplo de Israel estão ali como um abenço. E aí, tem querido need, né? E aí, 검ate, já está faltando aí. Obrigado.